Oi gente, a resenha que eu vou fazer hoje aqui pra vocês é desse peito de peru recheado da Seara. Ele vem recheado com farofa de damasco e serve de três a quatro pessoas. A embalagem é essa, bem bonita, colorida. Aqui na parte da frente, né, vem a foto aqui desse peito de peru já recheado. E na parte de trás aqui, ó, vem o modo de preparo no forno convencional ou elétrico. Eu vou fazer no forno convencional. E o modo de descongelamento, pra gente descongelar de vinte a vinte e quatro horas no refrigerador. E foi isso que eu fiz, tá? Gente, aqui no modo de preparo tá falando pra gente, então, olha só, retirar ele aqui, né, da embalagem de fora e colocar numa forma com a pele virada para cima. Vou pegar aqui pra vocês vejam, olha só. Ele vem aqui nessa redinha, porque ele é recheado, né, e a pele tá aqui, eu vou colocar ela voltada para cima. Agora, é só envolver aqui com papel alumínio e levar para o forno pré-aquecido a duzentos graus. Já coloquei o papel alumínio, vou levar para o meu forno, que já tá pré-aquecido, já tem aí uns dez minutos que eu liguei. E agora a gente tá dizendo aqui na embalagem, pra gente levar de uma hora a uma hora e quinze com papel alumínio pro forno, tá bom? E aí depois retiro o papel alumínio e volto novamente com ele de trinta a quarenta minutos pra ele pegar uma cor, ficar bem dourado ou até chegar aí na cor da preferência da gente, tá bom? Esqueci de falar, aqui tá falando que quando eu tirar o papel alumínio depois de uma hora e quinze, é pra remover também a redinha que vem aqui, viu, no peito de peru. Aí eu vou remover a redinha e depois voltar de trinta a quarenta minutos pra ele ficar douradinho. Pessoal, e aqui está prontinho, olha só, acabei de tirar do forno, já fatiei, mudei aqui de travessa, porque a travessa que eu assei ficou um pouquinho queimadinha, devido, né, ao líquido que sai aqui do peito de peru. Mas aí, gente, olha só como ele fica bonito, olha isso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que ele vem bem recheado mesmo. É um recheio assim, gente, olha, é diferente, viu? Ó, molhadinho. Então, só lembrando, ele vem recheado com farofa de damasco, olha isso, gente. Só essa pontinha aqui, ó, que não tem recheio, né? Porque é a pontinha, mas todos os outros pedaços, ó, vem com recheio. E assim, dá pra perceber que ele ficou bem úmidozinho. Eu deixei aquele tempo lá mesmo, recomendado na embalagem, gente. Eu não deixei mais não, viu? Já pegou aí uma corzinha bacana, deixei de 30 a 40 minutos aí depois que eu tirei o papel alumínio e já ficou assim. Gente, até que vendo aqui, ó, eu achei assim, a quantidade razoável. Eu só não sei se dá pra 3 a 4 pessoas, como vem escrito lá na embalagem, né? Eu acho aqui que pra 3 pessoas é o máximo, é o suficiente, mas pra 4 eu já não sei. E aí, gente, olha só, cortando aqui, ó, junto com vocês aqui no pedacinho. Ó, não fica seco. Feito de peru, recheado da seara, ó, bem molhadinho, nesse tempo, né, que eu segui da embalagem, não fica seco. Olha isso, gente, bem suculento. Ó, peguei um pedacinho que não vem tanto recheio assim de farofa, mas deixa eu pegar aqui um pedacinho pra sentir o rosto dessa farofa de damasco, né? Gente, é bem diferente, viu? Uma farofa úmida, gostosinha. Não vem nada salgado aqui. Muito pelo contrário, eu achei assim que tá até um pouquinho sem sal, viu? Mas muito gostoso, saboroso. Uma farofinha aí bem diferente, molhadinha. Pessoal, então vamos lá. A minha opinião sobre esse peito de peru recheado com farofa de damasco aqui da seara, é muito gostoso, muito saboroso. Essa farofa que vem no recheio, ela é bem umidazinha, bem saborosa e eu gostei muito. Eu só assim, não achei muito bacana a questão do tempo mesmo aqui de forno, que eu achei bem longo. Mas aí tudo bem, é um produto prático de se preparar, você tira do freezer, deixa descongelar aqui no refrigerador por 24 horas. Tirando esse tempo de forno que eu achei longo, é um produto muito gostoso, muito saboroso. Vale a pena experimentar, é prático de preparar. E essa foi a resenha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.